Peraí, paraí, 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 para caralho! Para de falar o Abrão, porra! Junta aí, junta aí. Cássia, hein? Aquele rapaz que vocês viram naquela fita, muito chato. Aquele cabelo bonito. É, mas hoje ele está mais crescido, né? Continua bobo, né, meu? Como? Obrigado, obrigado! O carro é sempre o mesmo, né? O carro é sempre o mesmo, né? Tem quatro rodas. Viu, Ander? Não esquece de ir. Nove e cinco, ó, falta de cinco minutos para ver o Erdur entristecer um pouquinho mais. Então vamos lá. Ou nós, né? Entristecer nós, né? Não, acho que não, hein? Vamos nessa. Abre aí, vadia. Caliandra! Vai, filma, filma assim. Vai lá e... Está gravando? Tá. Vai lá e fala assim, aí. Deixa eu te filmar, hein, mano. Eu queria ver um perfil de um derrotado. Vamos aí, presta a câmera pra mim. Onde você vai? Eu vou lá filmar o cara. Tá louco? Ela é boa, é boizinha, não faz nada não, ó. Olha o tortinho. Chupa, Caliandra! Esse garoto é muito feio. O que é o cara? Olha o que os caras? Olha a bandeira. Bandeira, isso aqui, merda. Quando o americano falou que a Paulista tá gostada. Olha o Fabrício. Não, você fala que é lindo. Fiora, coração. Mas vamos na figura. Vamos na figura. Vamos na figura. Vamos na figura. Vixe o cabeçudo. Lenha, né? Este rapaz, veja. Só tem uma coisa a dizer. Américo, dá você esse jogo, hein? O jogo de agora, ó. É lenha? Vamos lá, velho. Vamos lá. Só tem uma TV, tem uma TV. Ah, TV a cabo grátis, né? Não, não. TV a gratis, cabo. Olha esse cara aí, ó. Filma ele agora. Olha, sabe quem está com ele? Quem é esse cara? Vamos fazer um crepe desse estilo aí, né? Pra essa câmera. Ah, velho, olha o dede. Se achar a mim, não pode. Ah, é, olha o dede. Olá, louco. Olá. Falei? Fecha aí, isso é mó frio, meu. Meu pai, ele... Ele veio lá no Polo Norte. Ô, onde é? Filma, meu pai. É, eu tenho arma aqui. Não tem energia a cigarro, tá ligado? Ele só fuma assim, com o nosso que é energia. Ah, tira daí, meu filho. Eu fui no ano 3, lá de novo. Pô, no sério, o senhor já tá passando. Tu tem energia a cigarro ou a filmagem? Sim, ó, pó da carpeta. Filma. Ah, pó da carpeta. É, tá certo, tiveram que fazer limpeza aqui hoje, hein? Ah, só um efeito, o senhor já tá passando. Vá, ué, ué. Fala! Vai ganhar? Não vou rir pra um nabo, né? Não sei, mas vai ser um, um zero vai ser. Fala, Cacém. Quanto é que vai dar? Dois. O dedê ou o dedê? Não, o dedê não, o dedê. O dedê, o dedê. O dedê, o dedê. Um gol do dedê. O dedê. O dedô, o do ali? O ali é que o da larinha. E o outro vai ser o do do também. Vai ser um ao zero, o gol desse sol. Não, vai ser o pior, aquele lateral desse lado, tá ligado? O dedê, tem que ver que tu canta essa música no chão. Vai ser um a um. Já tá muito bom. É um a um, você pode fazer copia. Não, não, não. Não, não, não. Não, um a zero, que é bom demais. Não, não, não. Que é? Vai dar braga. Eu acho que vai dar braga. Vai dar braga. Só tem três coisas. Não, o Marquinho chutou o balde, cara. Vai dar braga. Vai dar braga. Vai dar braga. Meu, só tem três palavras a dizer. Chupa, Mery, em português. Chega, para. Vai dar mó rolo isso aí, mano. Matemar. Matemar. Matemar, Edu. Alô. Ander, Ander, Ander. Vira o depoimento aqui. Quem é? O depoimento aqui. O depoimento aqui. Graça. O Kácer está te tapeando. Fala que vai dormir na casa dos japoneses e vai andar no Ralfe lá em São Bernardo. assista essa fita graça manda para sua mãe ver essa fita aqui veja este homem grotesco deixa eu tomar banho agora mano cartas de tamanho ae fala aí fala vai na casa da lei da praia parece que a pessoa aqui no palco o o o o o o o o o Está certo? Bolsa, me enfeite! Leicente! Você... Suco pesado agora, viu, pai? E vai pintar o Coríntia, mas agora é com o modelo aí! Cu... Nossa, rapaz! Você vai jogando dois naves, senhoras? Vai jogar o Romeu, o Romeu é doido, o Romeu é doido! Eu vou de Julieta aí, homem... Caralho, que só passa a bota... 15 anos mais passado? E ti? Ah, bem... Só vou voltar a filmar agora que não sai um gol, certo? Bem que nem começou o jogo ainda! Oh, é mais pra cá que... É, senta aí o 10! Não, pode sair, né? O campeonato paulista! Que decisão é claro! É aqui no Sport TV! O canal campeão! Só nem aquela fita... Muita festa! Os anos novos! Os anos novos! Os anos novos! Os caras demais! Os caras demais! Os caras com as calinhas! Nossa! É melhor que o seu Paulinho, né? Bom... Olha lá! Vai começar... Muita festa! Pone da noite! Então, vai ser a surpresa. Tô filmando, filho. Você quer gravar um banheiro pra narrar? Se eu não gravar um banheiro... É que é... Tá tremendo lá ainda, pô. Tá perdendo a capote, ô? Ou tá perdendo a capote? Aqui é o... Do remédio, cara. Começou! Começou! Para ir tomar... Decidindo o título da temporada 97, o Paulistão... Esse é o número do Dodô. Calma! O que ele colou? A situação do nosso time é crítica. Mas nós vamos, né? Vai um nele, meu! Sozinho, cara! Bateu! Aaaaaaah! 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 Gol! Chupa que a cana é doce! Coloca, Nabo! Vai, Nabo! Gol! Gol! Gol ele! Eu não liguei a câmera uma vez. Liguei a câmera... Ai, que... Chupa e gol! Nove dedos e meio na taça! Nossa! Valeu! Ele tomou esse gol! Filma a moscas! Isso aí eu vou querer de grana também, viu? Não vai, não vai, mas não vai, mas não vai, mas vai! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! É! Ele mata também, meu! Sozinho, tá ali, meu! Puta, meu. É, no canto. Olha lá, meu, sozinho o cara passou ali, meu. Olha o canto. O que é que matou? Olha o canto do canto. Nossa, que safado. Como um esquimista. Olha, eu vi já três vezes a repetição. Foi uma jogada em que... Que leste. Não existe esse canto. Não existe. Não existe. Não. E o Rogério não deu sorte e fez dentro a bola, bateu. Deu sorte. Na perna. Não bateu na perna, não retrasse, a bola bateu. Joga, joga, não tem sorte, não. Acabou o primeiro tempo? Sem dúvida, mereceu o cartão azul e tem 40 dias pra pagar. Final do primeiro tempo em São Paulo já tá... São Paulo tá com a mão na taça de vice-campeão. Acabou o segundo tempo em São Paulo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Separa essa voz. Tá bom. É, tá bom. Duvidou. Tem que correr atrás do Prejuízo. Pedro! O empate é do Corinthians. Uuuuh! Pedro! Soooouuuu! Aaaaaaaaaaaaaaah! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ahhhh workUn, vai, vai, vai! P dominou. Ela era do Poca. Helena. información, introduced him to the Center. Ta vendo? Eu falei Ô Rogério. Bom. Eu falei. Se fizesse no começo, teria chance. Falou que não virava. Pai. Opa! Espera aí. Depois eu falei. Um é o ouro! Depois eu falei, se fizesse no começo, teria chance. Mas ainda não ganhei. Pega as pavosas, filho da p***! É, o Dario Pereira deve ter... Lembre-se, um a um é do gol. Edu, Edu, vai abaixando a bola devagarzinho. Cês ainda tão ganhando, mas já vai abaixando a bola. Tá? Abaixando a bola. Tá, mas na foto com a minha camisa. Olha lá, o Ronaldo tá procurando a bola até agora. Vamo lá, Claudinho! Vai caramba! Mas ele preferiu deixar um pouco mais no time, esperar um pouco mais e acabou saindo o gol de empate, o que dá pro São Paulo um ânimo muito grande. O São Paulo pressiona na esquerda, Serginho. Um a um jogando de bala pra você, a grande decisão. Gira o mar de Lodário. Claudio Tami faz o São Paulo pressionar. Caiu o menino de desação. Bora aí! Quantos minutos foi aí? Uh! Dois em trinta e quatro. Que fez o gol, né? O ônibus tá um cinco. Ah, tá que tá três mil. Olha só! Tá aqui aí, tá aqui aí! Tá aqui! Tá aqui! O que é isso? o a 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